Eu vou me apresentar a Toma Risse que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar a Toma Risse que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Oh meu amor, faço tudo, faço tudo pra te ver Há bem distâncias pra te ter, porque eu sei que você é minha mulher Antes nada, agora diferente, mas nada mudou Tua mãe não firmou, teu pai também Tantos na fila com Taco Weaver's, BMW, Mercedes-Benz Ei, eu sei, e tu sabes também Que sou teu amado, teu namorado, teu mimado, sou teu nhanhado Por isso que eu vou me apresentar a Toma Risse que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar a Toma Risse que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Já fui rancolo, os moços da tua zona já me correram Meu nome colou, mesmo com desavenças não me deteram Meu amor é grande, meu amor é grande Meu grande é meu Tantos na fila com Taco Weaver's, BMW, Mercedes-Benz Ei, eu sei, e tu sabes também E sou teu amado, teu namorado, teu mimado, sou teu nhanhado Por isso que eu vou me apresentar a Toma Risse que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar a Toma Risse que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar a Toma Risse que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar a Toma Risse que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa